Por que brigamos? Vai pouco a pouco acabando comigo Não te desprezo, porque te quero Não te abandono, porque te venero Mas teu ciúme vai acabar comigo O nosso amor para maior castigo Por que brigamos? Não há razão, não há motivo O teu ciúme vai pouco a pouco acabando comigo Não te desprezo, porque te quero Não te abandono, porque te venero Mas teu ciúme vai acabar comigo Com o nosso amor para maior castigo Deus, dave forças, oh Deus Conserve o meu amor perto de mim Até morrer Deus, dave forças, oh Deus Retira do caminho este ciúme Que me faz sofrer Música Deus, dave forças, oh Deus Conserve o meu amor perto de mim Até morrer Deus, dave forças, oh Deus Retira do caminho este ciúme Que me faz sofrer Este ciúme Que me faz sofrer Deus, dave forças, oh Deus Legenda Adriana Zanotto